Fala pessoal, todos bem aí? Só atualizando, mexi no nut da Junior. Agora resolvido o problema da nota morrendo aqui no primeiro traste. Não sei se vocês lembram, ela não estalada, está estalando, eu gosto das cordas bem baixas realmente, mas não tem a nota morrendo, né? Música Bom, essa só falta descer para 09, comprar um jogo de corda para poder fazer isso, mas finalizando, tentando deixar as minhas também em condição de uso, né? Para só pegar e tocar ao invés de ter que ficar regulando, né? Se cuidem aí, abraço! Música 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 Música